Tá bombando, tá bombando Tá bombando, tá bombando Tá subindo o poeirão Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem esquete Tá na boca do povão Tá bombando, tá bombando Tá subindo o poeirão Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem esquete Tá na boca do povão Dei um trato na fivela, sou da turma do Tendel Escrevi o nome dela na aba do meu chupão Alegria tá com tudo, mandei abrir a ponteira A paixão pulou no peito, putoquei e subi poeira Tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esquete Tá na boca do povão, tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão, tá na ponta da raquete Meu som tá que nem esquete, tá na boca do povão Tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esquete Tá na boca do povão, tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão, tá na ponta da raquete Meu som tá que nem esquete, tá na boca do povão Hoje é só felicidade, tô no pique do amor Eu despachei a saudade, as asas de um beijão flor Nós tá chique na botina, no festão mandando praza Toda turma do solteiro, nós em nós camara em casa Tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esquete Tá na boca do povão Tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esquete Tá na boca do povão Tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esquete Tá na boca do povão Meu som tá que nem esquete Tá na boca do povão